Oi pessoal, estou aqui hoje e vou dar uma anubada de insurgência Flashlight HP, nem sei o que escolher, não estou acostumado a jogar com essa arma gráfico 3, não acho que eu errei para um magasinho agora vamos lá E aí, vamos pegar o Alpha Ok, vamos pegar o Alpha Ok, vamos pegar o Alpha Tinha um clave dentro Aplausos O, a personal é o, o Homem Aliás Muitas Gosto Gostad Muitas Olha só Ah, eu não sei! Eu vou te dar um fracas! Reload-reinforcimentos! O que é isso? Abra uma bagulha aqui do doido velho Ei RPG Nossa, um peito Se não capturar vamos perder Perdeu Nossa, daí vai tão cus Nossa ae ae será que o cara vai chegar? nossa ah, tem que ver bem bem perdão não foi nada eu como to afinaljado disso to aprendendo de algo a jogar ae nossa ae 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 Vámonos! Quentinho, sem dar um perigo... Ah, taque a parela, o cara não acertou ele... Parece que não tem muita coisa de correr, cara, não sei o que é... Toma! Eu tenho que relatar! Ok, eu tenho que relatar! Vamos lá, capturando! Vamos lá, capturando! Ah, o cara não viu o que é isso, que tá dormindo! Tá dormindo, tá dormindo aí... Ele deve estar dormindo... Vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... 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 E então, a chirodurha, nós sempre falamos Ai, cara, força, mano, por que dá pra onda, dá pra força? Ah, força, o que é que fazer, cara? Estava cego, menino. Ah, fala sério, velho, que pariu, o outro ali matando bom, tá fazendo o que? Just one sec, I'm loading. We're taking Charlie. Get supported, Charlie. Registration, camera. Morri. Flecha quando pega a cena. Caralho, guarda esse dedo. No, I can't, I can't do this. We're taking Charlie. Let's go, don't let me go. I need to cover smoke. Ok, here comes the smoke. We're going to get Charlie. Come on. Okay, guys, we're taking Charlie, watch it. They're going to get off, son. Sinto dedo Nossa! Muito ruim que eu sou cara! Nossa! Granada! Que ideia! Nossa! Chuva de granada! Agora é D! Vamos lá! Guarda a granada! Guarda tudo! Tá chovando granada? Última wave pra cada um! Que? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É muito bom! A gente aprende a jogar ainda! Aqui é um insurgente que está no Steam! Eu não sei quanto estamos lendo agora! Quando deu uma promoção, eu comprei ele por 4 reais! Valeu! Porque é um jogueira! Vamos lá! Vamos lá para o próximo vídeo! Esse aqui! Esse aqui é mais um vídeo! Um canalzinho! De boas! Se você curtiu! Deixa aquele like! Compartilhe com os amigos! Nas redes sociais!